Hoje sou mais um amor e não deu certo Sou mais um que se perdeu nesse deserto Que tenha que teu coração fosse a primavera Cheia de emoção, quem me dera? Hoje sou mais um amor e não deu certo Fui mais um que se perdeu nesse deserto Que tenha que teu coração fosse a primavera Cheia de emoção, quem me dera? Seu coração fosse a primavera Cheia de emoção, quem me dera? Cheia de emoção, quem me dera? Cheia de emoção, quem me dera? Que bom seria arreglar nosso amor Seria bom o botão de da flor se fortalecer Nunca mais vou querer essa terra em vão Que é o teu coração Que é o teu coração, poderia então florir A natura é a tua vida Cheia de emoção, quem me dera? 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 Que me dera? Cheia de emoção, quem 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 me dera?